Aprendendo a subir? Eu sou da sua língua Eu sou sossego O sossego Eu sou do que eu sassi Vem cá Eu sou da sua língua Eu não falo a sua língua Minha vida diferente Da sua Desculpa De passagens Eu não sou da sua Eu não sou da sua Eu não sou do seu vizinho Eu moro Aqui no meu Eu não sou da sua Eu não falo a sua Minha vida diferente Da sua Estou aqui De passagem Esse mundo Não é meu Esse mundo Não é seu Eu não sou da sua